Querida, cheguei, dezinho da bagaceira, CH digital no beat É, fica tranquilinha que os maloca te banca Aumenta a batida que as novinhas desanda Convoca o bonde, só as piranha E os parceiro pra gente curtir a onda Então fica suave que o dezinho vai te pegar Então fica a vontade, o TH vai te pegar Nossa bebê, eu amei ver tu sentar Nossa bebê, eu amei ver tu sentar Empina a bundinha, rebola, gostoso, fica tranquilinha aqui pra te dar Nossa bebê, eu amei ver tu sentar Nossa bebê, eu amei ver tu sentar Empina a bundinha, rebola, gostoso, fica tranquilinha aqui pra te dar E aí TH, é hit que fala né fio? Fudeu! Dezinho da bagaceira, da bagaceira É, fica tranquilinha que os maloca te banca Aumenta a batida que as novinhas desanda Convoca o bonde, só as piranha E os parceiro pra gente curtir a onda Então fica suave que o dezinho vai te pegar Então fica a vontade, o TH vai te pegar Tá ligado né pai? Nossa bebê, eu amei ver tu sentar Nossa bebê, eu amei ver tu sentar Empina a bundinha, rebola, gostoso, fica tranquilinha aqui pra te dar Nossa bebê, eu amei ver tu sentar Nossa bebê, eu amei ver tu sentar Empina a bundinha, rebola, gostoso, fica tranquilinha aqui pra te dar Pedrinho Produções É, 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 é Péu, 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 p